eu sou vlad oliver continuando a saga do nosso dynamics nós vamos fazer um construir um sisteminha aqui ok eu peguei um plane um cube e vou pegar um cilindro ok e nesse cilindro eu vou dar um z aqui eu vou fazer algumas modificações em todo esse material é aqui a gente pode vir para 10 e aqui a gente pode ver com 50 por exemplo e temos aqui um de novo vou dar um display grosso e online para a gente ver vou fazer algumas alterações aqui no nosso cilindro eu vou simplesmente passar para 13 isso aqui o que o tente o tente aqui 30 graus aqui eu posso mover lá o eixo enfim nós temos nem precisava ser tão grande vamos reduzir um pouco e basicamente o que eu preciso ter isso aqui ok e olhando aqui é muito bem uma das coisas que ocorre é o seguinte agora nós vamos colocar no plane simulation tags collider body no cilindro é um simulation tag collider body também no cube o simulation tag rigid body no cilindro nós vamos fazer o seguinte o collision aqui dynamics collision vejam eu vou mudar esse automático para static mesh porque eu não quero que eu não quero que ele tenha essa configuração aqui ou seja aquele e resulte num num cilindro na verdade não necessariamente um um uma pirâmide ok o que acontece quando quando eu faço a minha simulação a minha simulação acontece obviamente porque nós estamos no simulador o matemático ou seja ele respeita muito fortemente as posições de center gravity ok então o centro com o centro estão ambos estão batendo ok basta que eu pegue aqui tire um pouquinho do centro para vocês verem que o que nós vamos mostrar aqui é o seguinte se eu vier no molde e eu tenho uma outra configuração aqui quanto mais eu coloco mais para fora aqui mais ele reage fisicamente ok muito bem era isso que eu queria mostrar vamos dar um control z aqui o control z colocar no centro que nós vamos mostrar aqui é o seguinte se eu vier no molde project dynamics e aqui eu tenho visualização eu vou dar um enable no collision shapes se eu vier uma um frame a frente eu tenho a esquematização de como estão os meus colisores ok isto é uma coisa que a gente não está acostumado a ver ok mas é basicamente é isso aí vejam o seguinte o programa constrói o as suas relações de simulação ok baseadas nessas condições de geometria aqui portanto como os objetos são todos simétricos está tudo no eixo ok se você vier aqui é no cilindro não no cube no cube vamos pegar o mess vejam o seguinte se eu clicar no custom center aqui voltar aqui e eu posso modificar esse custom center aqui e vamos ver de novo que aconteceu e vamos ver de novo que aconteceu vejam que a idéia é e e ver se sim vocês estão vendo que esta linha aqui esta outra linha ela está aparecendo e essa outra linha na verdade está indicando fora do eixo geométrico da minha é do meu modelo ela está indicando onde está o centro de massa ok o que significa que o objeto vai cair agora ok porque ele tem um novo centro de massa independente do centro geométrico da minha figura ok portanto eu posso fazer alterações de eixo do meu cálculo ok ele leva isso em consideração isso é muito bacana porque se você quiser fazer veja vou colocar sem aqui o que significa que tá aqui o meu centro de massa vejam que acontece uma coisa que não é muito usual fisicamente ok o que está acontecendo está acontecendo que para eu ter alguma paridade física seria o o equivalente a gente ter sei lá um uma peça de chumbo aqui isso aqui ser uma coisa de de isopor ok de tal forma que vejam ela tem um centro de massa de joão bobo aqui muito forte ok então isso aqui é interessante de exibir ou seja é possível a gente manipular o centro de massa de um objeto de forma a e forma a fazer com que mesmo objeto que tenha uma simetria ela acabe tendo uma assimetria mecânica aqui e e permita que a simulação seja diferente ok vejam o seguinte para a gente dificultar um pouco as coisas aqui veja eu vou puxar o que o pra cima e vou dar um alt g que é a maneira com que a gente agrupa um objeto ok é o atalho de agrupamento e vou tirar esse o meu rigid body do cube para o nulo ok vejam que desta vez vou dar um zero aqui desta vez o que está acontecendo você tem a massa centralizada ok no entanto se eu quiser vir aqui agora no meu cube e mudar o meu eixo opa aqui aqui cube é quem disse que era assim não na verdade eu posso vir aqui e mudar vejam eu estou mudando é tá muito louco isso aqui mas tirei isso aqui aqui vamos ver sim na verdade eu estou mudando o meu objeto sem mudar meu nulo ok isto é uma possibilidade também e quando a gente vejam aqui isso aqui modifica bastante as condições de colígio ok porque está acontecendo isso bem o que acontece aqui é o seguinte na verdade agora ele liberou aqui para mim colocar o nulo fora o meu ponto fora aqui o que acontece é o seguinte nós estamos com um problema de colisão essa colisão tem que ser é você tem que explicar ao simulador ok que tipo de colisão você está produzindo agora sim veja é vejam que a gente tem aqui apply to tilde quando a gente quer fazer grupos se comportarem com elementos únicos e neste caso aqui eu preciso compor explicar que o nulo está mecanicamente relacionado ao cubo ok e é isto na verdade o que acontece e com isto aqui eu consigo mudar vejam sem mudar a forma do objeto apenas mudando não é a minha condição de nulo ok eu consigo mudar o meu centro de massa do objeto essa foi por pouco eu não estava conseguindo liberar o eixo aqui para mostrar para vocês mas basicamente o que eu queria mostrar é isso a gente tem a possibilidade de mexer o centro mecânico do objeto mesmo sem mexer no eixo de construção dele ok por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo